Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô com bebida Eu mudei de celular, no passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada, virão do amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada, virão do amor da minha vida Quem diria? Eu beijaria a mesma boca todo dia